Bem, eu vim apresentar uma prestação de contas do meu trabalho em relação a Piuí e a região que Piuí abrange aqui no ano de 2021 e também fazer uma reunião de trabalho, inicialmente na Prefeitura Municipal com o Prefeito Dr. Paulo, com o Vice-Prefeito Serineu, com os vereadores, com os secretários municipais, para saber quais são os problemas que a Prefeitura está enfrentando no momento e como eu, como representante de Piuí na Assembleia, posso colaborar com essas soluções. São muitos problemas que a população enfrenta no dia a dia e a nossa responsabilidade e obrigação é poder buscar soluções. Cássio fala sobre reunião com as entidades de Piuí para apresentação das emendas que foram destinadas a elas. Além disso, fiz uma reunião com as entidades assistenciais de Piuí, boa parte delas na quase totalidade, apresentando as emendas que nós destinamos e que já estão na conta de diversas delas. Nós estamos falando aqui da Apromip, estamos falando da Avamep, da Reconstruindo Vidas, da Casa dos Velhinhos, que está comprando um equipamento para lavanderia, da Santa Casa de Misericórdia de Piuí, que destinamos R$ 300 mil para custeio e melhoria no atendimento aos pacientes e doentes, não só de Piuí, mas como de Doresópolis, São Roque de Minas, Vargem Bonita, Capitólio, Pimenta, Guapé, porque Piuí é um polo e a Santa Casa exerce e oferece esse trabalho de excelência para toda a comunidade regional. O deputado conta que esteve também com o prefeito de Piuí, Dr. Paulo César Vaz, para o anúncio do repasse de R$ 1,2 milhão para a compra de uma máquina de manutenção de estradas, como também repasse de R$ 200 milhão para a compra de equipamentos imobiliários para escolas municipais. Tivemos junto ao prefeito também o anúncio de R$ 1,2 milhão para a compra de uma máquina patrol para manutenção das estradas rurais e também de um caminhão-pipa. Sabemos que a economia de Piuí depende muito e é muito vigoroso a economia rural, o trabalho rural. E o trabalhador rural, ele precisa e merece estradas dignas e de condições mínimas para poder fazer o seu escoamento das mercadorias e o seu trabalho no dia a dia. Fizemos também um repasse de R$ 200 milhão para a compra de equipamentos imobiliários para as escolas municipais. Esse pedido me foi feito ainda na gestão anterior pela então secretária Maria Amélia, secretária de Educação, na gestão do prefeito Deco. A burocracia demorou um pouco, levou um tempo para que o recurso caísse. Caiu no início do ano passado, na gestão ainda do doutor Paulo, que teve todo o interesse de poder executar bem esses recursos, dando melhores condições de ensino para as nossas crianças e jovens que utilizam as escolas municipais. Cássio enaltece o trabalho dos vereadores de Piuí, que pediram recursos para a compra de imobiliários de uma nova unidade básica de saúde. O deputado também compartilha importante a aquisição de aparelho para o Hospital Regional do Câncer, que garante maior eficiência ao tratamento da doença. No ano passado, tive também um pedido dos nossos vereadores, eu destaco aqui a participação muito ativa dos vereadores, que pediram também recursos para a compra de imobiliários de uma nova UBS, Unidade Básica de Saúde. Assumir o compromisso com eles, com o doutor Paulo, de repassar 300 mil reais para a compra. Isso foi em outubro. Em dezembro, o dinheiro já estava na conta e hoje já está sendo aplicado pelo prefeito para que todos possam ter a melhor utilização dessas UBS. E de modo muito especial, aproveitando aqui o alcance da Onda Oeste, tanto da rádio quanto da TV, anunciar um feito importante para a região. O Hospital Regional do Câncer, nós conseguimos no final de 2021, 5 milhões de reais para aquisição de um aparelho chamado PET-SCAN. É um aparelho capaz de fazer um diagnóstico da célula cancerígena, ainda no seu início, ainda na fase inicial. E daí, com o andamento dele, ele será possível, com esses diagnósticos iniciais, o tratamento ser mais eficiente, porque nós sabemos que o quanto antes se descobre a célula cancerígena, mais chances de cura o paciente tem. Então, era um aparelho difícil de ser alcançado. Os exames de quem precisava fazer particular custam entre 4.500 e 5.000 reais. E assim que ele chegar no Hospital Regional do Câncer de Passos, que atende toda a nossa região, ele vai ser pelo SUS. O paciente não vai precisar pagar um centavo pelo exame. E assim, nós vamos conseguir salvar mais vidas e dar condições mais eficientes no tratamento dos pacientes de câncer. Em suas considerações finais, o deputado orienta a população a cobrar a conclusão do trecho da MG 050. E ainda dizer que temos um grande desafio, que é cobrar do governo do Estado, da Secretaria de Infraestrutura e da concessionária Abenascentes, a conclusão do trecho urbano da rodovia MG 050. É inadmissível o descaso com que a concessionária está tratando. Essa obra paralisada há tanto tempo e nós pagando o pedágio, os nossos impostos e não ter esse retorno. Eu não vou descansar enquanto não tivermos essa obra entregue à população.